oi pessoal do canal tudo bem com vocês por aqui estamos todos bem graças a deus hoje eu quero mostrar para vocês como que está a horta ali né que já cresceu as coisas que eu plantei lá e eu quero mostrar também as minhas calanchô e como que estão eu preciso fazer uma poda e eu vou mostrar para vocês como que elas estão agora tá bom começar aqui mostrando essa lindeza dessa buganville olha gente tá sem flor mas ela tá subindo eu sempre mostro aqui né para vocês olha tá enchendo bem e vamos esperar ela crescer aí mostrar um pouquinho aqui para vocês do meu pergolado eu ainda estou buscando forças para fazer uma limpeza nesse pneu todos os dias eu olho para ele e falo eu tenho que te limpar eu tenho que tirar tudo gente tudo daqui eu vou ter que tirar para poder limpar renovar a terra e colocar tudo de volta gente algumas suculentas eu vou fazer um vídeo mostrando outras que eu não tinha mostrado tá eu vou mostrar lá para vocês como que está aqui a minha horta olha nossas pipizinhas que estão enormes eita cresceram muito rápido gente aí aqui temos o nosso feijão alface que eu já colhi ó tá crescendo bem tá tudo misturado é assim mesmo tá gente já expliquei aqui para vocês né que uma planta ajuda a outra aí ali os meus girassóis que estão crescendo ó estão crescendo bem estão crescendo bem essas essas tagetes que estão lindas lindas eu precisei colocar esses blocos aqui porque tava entrando porco pessoal e tava fazendo a festa né muita coisa já cresceu aqui mostrar para vocês também o pepino que já cresceu bem ali também ó pessoal as batatas que eu plantei junto com vocês como que já tá ó cheio de folhas já estão crescendo bem vou tirar elas daqui aí eu vou mostrar aqui para vocês ali ó aqui é os pezinhos de pepino que eu coloquei para germinar tem que cobrir né para os bichos não comerem aí aqui pessoal está a minhas calanchoi estão muito feias está uma bagunça aqui que eu vou arrumar elas ou fazer a poda tem vídeo aí no canal que eu mostro elas bem floridas né gente bonitas mas eu acho que acabou a floração né período de floração eu vou limpar vou fazer uma poda uma limpeza bem drástica nelas e aí eu volto aqui eu mostro para vocês tá ainda tem flores né em algumas mas estão muito muito feias muito feias mesmo então tem umas que tá dando até coxonilha e eu vou usar aquela misturinha lá que eu já falei para vocês né que é leite detergente e água e eu coloco um pouquinhozinho de vinagre pessoal aqui tudo é semente ó que eu ganhei da vizinha de uma árvore chamada uma fruta chamada grumichama ela trouxe as sementes e trouxe também um doce bem gostoso muito gostoso e a fruta é bem gostosinha também lembra lembra a a jabuticaba então é isso eu vou fazer a poda dela a limpeza nelas aqui vou fazer adubação também e venho mostrar para vocês tá gente venho mostrar aqui como que elas vão ficar olha pessoal tá cheio de coxonilha olha para isso tudo branquinho aqui é coxonilha aí o que é que eu vou fazer vou deixar de molho na água com detergente um pouquinho só de vinagre e leite tá e aí eu venho mostrar para vocês né para ver se elas saíram ou não pessoal já estamos no dia seguinte e eu vou mostrar aqui para vocês como que estão ó eu deixei de molho aqui né como eu tinha falado já deu uma bela de uma limpada nelas não tirou toda a coxonilha tá mas agora o que eu vou fazer eu vou lavar elas com água com água limpa né sem nada e vou colocar no vaso de novo tá aí eu vou mostrar aqui para vocês ó o tanto que eu tive que tirar ó tava muito cheio de coxonilha e precisava mesmo fazer fazer a poda e a terra eu não vou usar tá a mesma terra eu vou trocar renovar a terra dos vasos essa daqui vai para a minha compostagem né aqui tudo vai vai servir depois de volta né tá bom gente essas duas aqui da frente ó eu só fiz a poda tá deu até outra cara né ó ó como já mudou fiz só a poda e adubei elas tá adubei com esterco bovino e agora vamos esperar essas de trás eu refiz o vaso tudo de novo como vocês viram aí assim o que eu fiz ali é colocando elas no balde é foi uma experiência tá pessoal vamos ver se vai dar certo se elas não vão morrer eu acho que não porque elas são bem resistente né ó aí ficaram assim os vasinhos eu lavei também o vaso tá esse aqui preto que tava as que estavam coxonilha tive que lavar e esse aqui era outro vaso que eu tinha porque às vezes pode pode ficar né sei lá mas aí eu preferi lavar tá bom então esse é o vídeo de hoje pessoal bora esperar elas crescerem de novo bonitas e da flor né ó agora só aguardar tá bom esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês curtam gostem compartilhe e vamos aguardar aqui eu vou colocar na sombra eu vou colocar elas todas na sombra por enquanto porque no sol tava muito muito feias e até o próximo vídeo pessoal tchau Tchau!